Escorpião, bem-vindo hoje ao seu horóscopo diário, você vai obter grande satisfação por dedicar suas energias a um amigo que precisa de você, você sente necessidade de diminuir o ritmo, ouça seus instintos básicos e descanse um pouco, sem se culpar inutilmente, humor, você vai sentir necessidade de se abrir completamente com alguém em quem você confia, faça isso, você vai se sentir melhor, amor, você vai afastar uma dúvida que permitirá que sua vida amorosa avance de forma positiva, fale sobre os problemas, você vai ficar feliz com você mesmo quando superar, dinheiro, você será agradavelmente surpreendido ao ser capaz de resolver um problema difícil com muito mais facilidade do que você achava, trabalho, estão faltando algumas informações para finalizar um projeto ou um documento, amanhã é outro dia, não force as coisas, tenha um bom dia escorpião, até amanhã.